Olá, vamos fazer agora uma pequena videoaula para ensiná-los a construir um blog. Vamos começar essa conversa falando sobre um pouquinho o que é um blog. O blog da tradição livre, ela significaria um diário online. E eles são páginas da internet onde podem ser publicados regularmente diversos conteúdos, como texto, imagem, música, vídeo, podem ser dedicados a um assunto ou a diversos assuntos. Hoje nós vemos que muitos professores têm usado essa ferramenta para fazer a comunicação com os seus alunos e construir conhecimento através dessa ferramenta. Ele pode ser mantido por uma ou por várias pessoas. E tem espaço para que os usuários possam fazer comentários. Nós vamos usar como ferramenta para a construção do nosso blog, o Blogger, que é uma plataforma gratuita do Google desde 2003. Atualmente, essa ferramenta é muito conhecida no mundo web por várias razões. Entre elas, por ser gratuito e por ser fácil de ser navegado e administrado. Agora nós vamos mostrar como entrar no Blogger e criar um novo Blogger. Vamos começar logando no Gmail. Cada um de vocês precisará ter uma conta no Gmail para que possa estar criando o seu Blogger usando essa ferramenta. Uma vez logado no Gmail, você vem aqui em ferramentas, mais, e aí você vai encontrar a ferramenta chamada Blogger. Você entra nessa ferramenta, e aí então você vai poder começar a construção do seu Blogger. Começa aqui usando essa opção, o novo Blogger. Aí você vai ter que colocar o seu nome, o seu sobrenome, e mais a extensão techedu, para facilitar que a gente encontre o seu blog. Esse é o título. O endereço vai ser formado pelo seu nome, mais o seu sobrenome, mais o techedu. Esse vai ser o endereço do seu Blogger, que os seus colegas vão poder encontrá-lo, e a gente também. A partir do momento que você der um título e endereço ao seu Blogger, você pode escolher o modelo. Eu não indico a vocês que usem visualização dinâmica ainda, até que vocês tenham mais fraquejo em usar o Blogger. Eu indico que vocês usem o modelo simples. No modelo simples, você, escolhendo o modelo simples, você pode vir no botão criar um Blogger. Aí você já pode começar a construção do seu Blogger. Aqui nós vamos fazer os passos mais básicos, e depois vocês podem aperfeiçoar a criação do seu Blogger. Sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem vir na ferramenta Ajuda do Blogger. Aqui você pode escolher o tema que você quiser, sobre configurações, como conectar, mudar a aparência do Blogger. Por exemplo, mudar a aparência vai aparecer. Ah, eu quero mudar modelos. Ele vai mostrar uma série de ferramentas que te ajudam a definir, por exemplo, o design do Blogger, o que é, como que você escolhe, né? Como que você pode mudar a cor. Aqui nós vamos fazer os passos mais simples, para que a gente possa, então, estar continuando a construção do nosso Blogger. Uma vez que eu já criei, deu um nome, deu um título ao Blogger, nós vamos ter que criar mais páginas que vão ser incluídas. Aquelas quatro páginas que nós colocamos como importante lá, como seriam os itens que a gente precisa no nosso Blogger. Como que eu crio páginas? Eu venho na opção Páginas, Nova Página, e dou um nome para essa página. O título da página. Nós definimos quatro páginas, que seriam quem sou eu, e aí eu mando publicar a página. Depois eu crio mais uma nova página, que a gente chamou de Trajetória Estudantil Parra Profissional Manda para o Blogger. Mais uma página. Uso das Tecnologias. Uso das Tecnologias. Manda publicar. E por último, vai ser o nosso projeto de TCC. Dentro dessas páginas, nós vamos depois estar criando as informações necessárias. Primeiro, vamos criá-las e mostrar como incluí-las, como fazer com que elas apareçam no nosso Blog. Aqui, se a gente quiser, a gente já pode fazer uma visualização no Blog, vai dar uma ideia do que tem. Por enquanto, só tem o nome do nosso blog. Não tem mensagem nenhuma postada. Tem as informações de quem sou eu, que estão associadas à minha conta do Gmail. Voltamos aqui na construção do blog. Depois disso, nós podemos vir aqui e escolher o modelo do blog. Eu já tinha escolhido esse modelo. Aqui é como ele vai aparecer na internet, como ele vai aparecer no sensor celular, caso eu acesse esse blog pelo celular. E aqui, a gente tem vários outros modelos que eu posso escolher. Não vamos escolher a visualização dinâmica ainda. Eu vou escolher esse aqui, que eu gosto da cor azulzinha, não gosto daquela cor que está lá. Aplico ao blog a nova configuração que eu escolhi. Se eu quiser visualizar, se deu tudo certo, eu venho visualizar. Agora ele já está aparecendo na cor azulzinha. Vamos continuar aqui. Feito isso, a gente pode reparar, deixa eu voltar aqui na visualização, a gente repara que apareceu a página inicial, os dados aqui, mas ainda não apareceu aquelas quatro páginas que eu criei. Como eu faço para que essas páginas apareçam? então depois de criado eu venho aqui em layout e aí vai aparecer o layout da minha página. O que eu tenho aparecendo naquela minha página do blog? A primeira coisa que a gente vai fazer, como tem aqui no navegador, vamos escolher um navegador para aparecer lá em cima para que eu possa fazer buscas e fazer outras coisas no meu blog. Então eu vou criar a configuração da barra de navegação eu escolhi essa azulzinha para combinar a cor azul que eu escolhi para o meu blog. Vamos voltar aqui em visualização para vocês verem que foi criada agora uma barra de navegação que não tinha antes. Vamos continuar aqui fazendo o layout dela. Aqui eu posso mudar o título, o título está aquele que a gente criou, o nosso nome, nosso sobrenome mais o PeckDoo e aí para eu criar as páginas aqui a gente vê que tem Quem Sou Eu arquivo do blog que a gente viu e aqui nesse lado nós vamos fazer agora com que as páginas que nós criamos apareçam. Para isso eu preciso vir aqui e adicionar um gadget. Gadget são ferramentas que vão ajudar a construir o nosso blog. São ferramentas prontas que já existem. Então para eu adicionar aquelas páginas eu venho aqui adicionar um gadget e vou pesquisar aqui até encontrar a opção páginas só um minutinho a gente já vai encontrar aqui a opção de páginas aqui páginas e aí vamos ver no botão mais e aí eu vou dizer que páginas que eu quero que apareçam no meu blog. Aí eu escolhi projeto TCC uso de tecnologias trajetórias e quem sou eu ele vai aparecer nessa ordem aqui mas eu posso alterar a ordem eu quero primeiro quem sou eu depois da página inicial depois vai vir a minha trajetória estudantil uso de tecnologias e projetos de TCC essas são as páginas que vão aparecer no meu no meu blog eu venho aqui salvo elas aparecem aqui as páginas quantas páginas eu quiser criar e colocar aqui vamos visualizar se isso mesmo ocorreu agora já tem aqui a página inicial quem sou eu vem uma página em branco porque eu ainda não coloquei nada lá a minha trajetória estudantil e profissional uso de tecnologias e o meu projeto de TCC todas as páginas estão em branco porque eu ainda não criei nada se eu quiser fazer criar alguma coisa nessas páginas eu tenho que vir aqui voltar aqui em páginas e vou escolher por exemplo quem sou eu venho na opção editar e aqui eu posso escrever um texto livre então vou colocar por exemplo aqui primeira turma do TEC primeira turma do TEC Edu esse é um título que eu vou querer botar nessa página vou fazer edição aqui ah eu quero ela centralizada quero ela em negrito quero por exemplo botar um texto grande e assim eu posso escrever outros textos aqui eu vou colocar uma figura por exemplo vou incluir uma imagem vou criar uma imagem um arquivo que eu já tenho então meu arquivo lá do TEC Edu que eu tenho algumas fotos da turma vou escolher uma das nossas fotos vou colocar aqui vou adicionar essa foto selecionada e aqui eu criei uma página vou atualizar essa página vamos agora visualizar nosso blog se eu vier aqui em quem sou eu aquela página que eu criei vai estar com o texto que eu criei então com isso nós encerramos a criação encerramos a nossa videoaula onde a gente ensina os passos iniciais básicos para a criação de um blog para a criação e aí Tchau.